Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre Auxílio Emergencial, a novela do auxílio. Dessa vez, Bolsonaro diverge de Guedes e quer 300 reais no valor do auxílio das próximas parcelas. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh, tem o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho, consegue mesmo. Então, Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos, membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Saiu na mídia, temos notícia, vamos à nota então. Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, discute com a equipe econômica estender o auxílio emergencial até o fim deste ano, com um valor pelo menos de 300 reais. Em reunião nesta segunda-feira, dia 24 de agosto, no Palácio do Planalto, o presidente foi apresentado a uma proposta de 270 reais, segundo os relatos feitos à Folha. No entanto, ele pediu para a equipe econômica chegar a um valor a partir de 300 reais. Estou pensando em prorrogar por mais alguns meses, mas não com 600 reais e nem com 200 reais. Um meter, aí até a economia pegar, disse o presidente a um grupo de eleitos nesta segunda, na frente do Palácio da Alvorada. A falta de consenso sobre o valor do auxílio emergencial está entre os motivos que levaram ao adiantamento do anúncio do pacote econômico e social previsto para esta terça-feira, dia 25 de agosto, no Palácio do Planalto. Com as projeções para a dívida pública, próximo de 100% do PIB, produto interno bruto, Para encerramento deste ano, Guedes atua para evitar uma expansão descontrolada de gastos. O auxílio emergencial é o maior gasto do governo com a crise de saúde causada pela pandemia da Covid-19. O desembolso já supera 254 bilhões. Cada nova parcela de 600 reais teve um custo estimado de 50 bilhões por mês. Por decisão de Guedes, o Renda Brasil passou a ser desenhado dentro de uma PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que tramita no Congresso e trata, entre outros pontos, de medidas de ajuste fiscal e retiradas de amarras do orçamento com o objetivo de abrir espaço para gastos do governo. Ele deu uma nota no Planalto segunda-feira, agora dia 24, onde comentou com o pessoal que estava na frente do Planalto, que ele não quer 200, nem 250, mas que fique na casa dos 300. A partir de 300, né? Isso significa que pode acontecer do valor do auxílio ser um pouco mais que 300 também, porque na nota ele fala a partir de 300. Aí discute o valor, né? Abaixo de 300, ele vai sofrer uma pressão dos deputados, dos senadores, onde eles não querem esse valor, nem de 200, nem de 250, nem de 300 reais. Eles querem 600, mas 600 já foi falado que não dá. Então, vai ficar na briga aí entre 300, 350, 400, 450, 500 reais. Vamos aguardar, então, as próximas notícias, as próximas notas, e eu trago para vocês aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, e agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.